As coisas mais extraordinárias sempre acontecem nas nossas vidas quando nós não estamos nem um pouco preparados. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com 5 dicas bizarras para você que podem salvar a sua vida num caso de sobrevivência. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal. E é muito importante, nós estamos com a meta de 10 mil inscritos, então se você se inscrever, deixar o seu like e comentar, já vai estar ajudando a gente muito, beleza? Então se você for muito enrolação, bora para o vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram aqui. Não vou falar nomes porque eu posso até ser injusto com alguns, mas todos vocês inscritos aqui no canal sobrevivente, que me apoiaram, comentaram, se inscreveram, sabe? Em geral, eu quero agradecer a vocês. O mês de fevereiro passou, foi um mês desanimador, foi um mês que eu pensei até em desistir, mas graças a Deus e graças a vocês também, eu não desisti por aqui. Nossa monetização voltou, as coisas estão começando a querer se encaminhar e voltará ao normal aqui no canal. Então, fica com a gente, vamos bater as metas e é isso aí. Valeu! Você já pensou em estar numa situação em que você não tem nada para pescar, nenhum equipamento de pesca, ou simplesmente você não encontra isca de forma alguma para pegar um peixe decente? Você pode usar simplesmente a sua saliva e também a sua camisa para dar um jeito nisso. Como você faz? Você posiciona a sua camisa no fundo da água, Então, você cuspe, dá aquela cuspida, aquela escarraba em cima e as piabas vão vir achando que é alguma fruta que caiu ali e na hora que elas estiverem lá, você levanta e aí você pode pegar essas piabas, comerem ou então até fazer de isca para pegar algum peixe mais decente. Sempre leve absorvente. Sabe aqueles absorventes bem famosos? Os OB? Então, esses são feitos de algodão especial e ele é excelente para ocupar vários tipos de coisas. Vou citar aqui algumas coisas pelas quais ele tem aí as suas funções. Primeiro, como ele é envolto num plástico, se você joga ele dentro da água, ele vai boiar. Você pode usar ele como boia nas suas varas de pesca. No segundo lugar, você também pode usar ele como filtro de água natural. Ele vai absorver várias impurezas que é naquele rio. Então, você pode absorver a água, beber água através dele. E também ele vai servir como uma isca para fazer fogo, porque o algodão seco é uma das melhores coisas para fazer fogo. Então, essas são as três utilidades para esse OB. Ele também serve como curativo. Você se machucou, você vai lá, pega, coloca o algodão em cima e ele vai estancar o seu sangue. E pronto. Esse é um caso de se repensar para você ter o kit de sobrevivência. O fogo com gelo. Se você estiver perdido na neve, por incrível que pareça, aquilo que está te matando, que é o gelo, ele pode salvar a sua vida. Basta você pegar um pedaço de gelo e emoldurar ele até ele parecer um pedaço de vidro relativamente grosso. E ele vai se transformar em uma lupa, como daquelas lupas. E aí você pode usar esse pedaço de gelo para poder fazer fogo usando aquele algodão do OB que você botou no seu princípio de sobrevivência. Então você pode usar aquele algodão para poder fazer uma fogueira rápida, se tiver sol, claro. Em um local seco. E aí pronto. Seu fogo vai estar aceso e você estará salvo do frio. Da hipotermia. Deixa eu ver você mesmo. A água é o bem mais valioso quando a gente está em uma situação de que estamos perdidos. Só três dias sem beber água e daí para frente começa a ter complicações irreversíveis na nossa vida, na nossa saúde. E se você estiver perdido e não tiver nenhum tipo de rio ou alguma coisa, nenhuma fonte de água perto de você, o que você pode fazer? Você pode fabricar a sua própria água. Como? Pega um pedaço de lona ou qualquer tipo de plástico que estiver disponível. Cava um buraco. O buraco tem que ser no lugar onde ele receba sol. E aí com esse pedaço de plástico você cobre esse buraco. Prenda ali as bordas do plástico na borda desse buraco. Em pedras, com galhos, fica a seu critério. No centro você coloca uma pedrinha. Dentro do buraco você coloca alguma coisa que sirva de recipiente para armazenar essa água. Conforme o sol bate naquela lona, ele vai aquecendo a terra e a água da terra vai se evaporando e vai concentrando em cima daquele plástico, daquela lona. E aí ela vai suando e vai caindo dentro do recipiente que você colocou. E ali, com um pouco de tempo, você só... Pronto. Você já não vai mais sofrer de desidratação. Faça fogo mesmo com muito vento. É isso aí. Às vezes você quer fazer fogueira ou fogo, mas o vento está muito forte e vai te atrapalhar. O que você faz? Você cave um buraco. Cave um buraco. E cave outro buraco do lado. Vamos renomear esses buracos de buraco A e buraco B. No buraco B você cave uma cavinha, um túnelzinho, um brutozinho, que vai transmitir, que vai entreligar um ao outro. E aí você faz a fogueira dentro do buraco A. E o vento que vai vir do buraco B vai ser o suficiente para alimentar o buraco A e não permitir que o fogo que está no buraco A apague. E também o buraco B você vai servir para você cozinhar alguma coisa. E você vai servir também para você aquecer os seus pés. E uma dica muito, muito, muito massa é sim. Você faz o buraco A do lado de fora e o buraco B dentro do seu abril. Quando for nas temperaturas frias, o vapor que vai sair do buraco A vai entrar para o seu abril e vai te aquecer. E aí você pode ter uma noite relativamente tranquila de sono, sem correr risco de incendiar o seu abril. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar aí com as edições com o índice, mais para frente um pouco. É só a gente se estabilizar. Mas por enquanto você vai ver aqui, acho que é aqui, o logotipo da KineMaster, porque a gente está autoritando pelo celular, para não deixar vocês sem vídeos. Valeu, fica com Deus. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.